Nós estamos habituados a ouvir falar do stress enquanto algo prejudicial à nossa saúde. Mas o stress nem sempre é mau. Ele é um mecanismo de defesa e é essencial à nossa sobrevivência. A sua função é protegermos contra os perigos. Quando percebemos uma ameaça, as reações fisiológicas que ocorrem, bem como a ansiedade e medo gerados, preparam-nos para agir. Essa função permite-nos, por exemplo, durante uns breves instantes sermos como uns super-heróis e conseguirmos levantar um objeto pesado quando vemos alguém em perigo ou que nos prepara para fugir se virmos uma cobra na nossa direção. Os problemas com o stress e a ansiedade estão relacionados não com o mecanismo em si, mas com a exposição prolongada e repetida a situações que ativam o stress, a ansiedade e o medo. É essa ativação constante que gera efeitos graves a nível da nossa saúde física e mental. E foi exatamente o que Hans Sely estudou, analisando animais e pessoas em situações de stress devido a doenças. Sely descreveu o processo de stress em 3 fases ou estádios diferentes e chamou de síndrome de adaptação geral. A primeira fase, a reação de alarme, podemos encará-la como positiva. Ocorre quando nós identificamos alguma situação como uma ameaça ou risco para nós e o nosso organismo prepara-se para o ataque ou para a fuga. A resposta de luta ou fuga foi descrita anteriormente por Cannon e esta fase da síndrome de adaptação geral de Sely é exatamente igual. A libertação de hormonas como cortisol, adrenalina e noradrenalina, entre outras, mobilizam-nos a reagir. Fazem-nos mais despertos e alertas, o coração bate mais rápido, há um aumento da tensão arterial, as pupilas dilatam e os músculos ficam tensos. Estamos preparados para enfrentar as ameaças. A segunda fase, a resistência, dá-se quando o nosso organismo tenta voltar ao estado normal depois de ter sofrido este desgaste. Quando as situações de ameaça ou fatores stressores deixam de existir e a pessoa é resistente e tem energia para recuperar, consegue voltar ao seu estado normal. Mas se os fatores que estão a provocar o stress se mantiverem, a estimulação fisiológica vai continuar. Nesses casos, a capacidade de resistir pode ficar comprometida e passamos para a terceira fase, que é a exaustão. Esta última fase é um stress muito negativo para nós, aquele que nos provoca doenças. Este desgaste contínuo acaba com a nossa energia e enfraquece o nosso sistema imunitário. Falhas de memória são frequentes, irritabilidade, falta de concentração, cansaço, depressão, distúrbios de ansiedade, úlceras, tensão arterial elevada, infarto agudo do miocárdio e, em certos casos, até a morte. É importante ressaltar que o surgimento de patologias não está apenas relacionado com o mecanismo de stress em si ou mesmo com as situações que estão a provocar o stress. A sensibilidade de cada pessoa à sua resistência e até à existência de condições latentes influenciam no aparecimento das doenças que estão associadas ao stress.